Estamos chegando bem aqui na entrada do parque Epcot, onde tem também uma das estações daquele bondinho, o Disney Skyliner e que nós vamos mostrar tudinho pra vocês agora nesse vídeo. Vem comigo! São várias estações e essa daqui é uma das principais. Olha que linda a estação. Na verdade o bondinho, a cabine ela não para, ela só diminui a velocidade para que as pessoas possam subir. Você pode pegar aqui e descer em alguma outra estação de hotel ou você pode simplesmente dar a volta e voltar para o mesmo lugar, descer aqui de novo. Essas daqui são as paradas. Você pode descer no Riviera, no Caribe, no PopCentro e todos esses hotéis tem os horários deles aqui. Olha aí! Estou super feliz que nós vamos ter essa oportunidade de andar e conhecer aqui, olha. Já estamos na estação. É bem rápido. A gente vai entrar. Vamos ver qual vai ser a nossa cabine. Qual será que vai ser a nossa cabine? Tem essa daqui. Cada cabine ela tem um desenho. Vamos na vermelha! Vamos na vermelha! Yeah! Vamos embarcar agora. E é simples assim, ela diminui um pouquinho a velocidade. Vem aqui, olha. Diminui, a gente entra. E já estamos! Já estamos dentro da cabine. Aqui, olha. Vamos passear. Vai! E a gente agora vai passear e ver tudo lá do alto, ver o Orlando do alto. Olha aqui, olha. Ao meu lado, outras cabines. Acelerou! Tudo bem! Olha o Epcot aqui do alto. Ah, mas não está a mesa aqui embaixo. Tem vento aqui atrás. Tem, tem um ventinho. Olha aqui a Torre Eiffel, olha. Essa daqui é a parte do Epcot. Tem a região do Epcot. Estamos passando aqui por cima. Olha aqui na frente, olha. Olha aqui na frente, olha. É uma sensaçãozinha engraçada, né? É porque ele fica mal usando, mas é o ventinho que deu. Que tipo de sensação, Henrique? Conta aí. Ah, parece o... Gravidade, sabe? Quando o avião está aquela vez. É, ele meio que sobe e desce, né? Ele dá essa sensação. E ainda tem o ventinho aqui, olha. A Giovana descobriu que tem um caminho à ventilação ali, né? Que beleza. Quatro minutos. Aqui do alto, olha, a gente consegue ver a bola do Epcot. E várias outras partes, né? Dos parques. Lógico que muitos caminhos a gente passa assim, olha. Por cima de vegetações. ruas, estacionamento dos parques. Mas é muito legal que a gente consegue ver do alto assim, ter a ideia da dimensão da Disney. Ó. Estamos chegando em mais um resort da Disney, que é o Disney Riviera. Você vê a dimensão do negócio lá. É enorme, né? Olha como ele é grande. E olha lá as outras cabines passando. Tem várias estações em vários hotéis. Muito legal esse sistema de transporte da Disney. Mais uma parada. Olha como os pais. Olha como os pais. Olha como os pais. Olha como os pais. Por favor, permanezcan sentados até que as portas... em cima. Vamos lá. Ok. Vamos lá. nenhum hotel da Disney ou fazer algum outro passeio com o propósito de pegar somente como transporte, tem que fazer como nós estamos fazendo. Olha, nós descemos aqui desse lado, estamos caminhando aqui na nossa frente dentro de uma nova estação. Esse daqui, essa daqui é mais uma estação, nós vamos embarcar agora e voltar para o Epipodio. E vamos voltar aqui na fila, pegar novamente, para descer lá no Epipodio. Estamos voltando agora, vamos até lá a estação do Epipodio, aquela bola, chegando primeiro no Disney Riviera. Voltamos e agora estamos chegando aqui de volta na estação do Epipodio. Vamos descer, olha aqui, atrás de mim, se aproximando da estação. Estamos concluindo o nosso passeio no Disney Skyline hoje. Vamos voltar e passear agora no Disney World. Chegamos no nosso destino, acabamos de descer aqui. E conclusão do passeio, muito legal, vale a pena. É algo diferente, divertido, é de graça, não custa nada. Leva aproximadamente vinte e vinte e cinco minutos para ir e voltar. E é uma forma de ver Orlando do Alto. Olha aí! E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Até a próxima! Tchau! Tchau!